Eu preciso de um feminismo que vá às raízes, porque poder escolher entre me depilar e não me depilar não é libertação. Eu preciso de um feminismo que vá às raízes, porque poder ficar com vários homens sem ter pessoas comentando minha vida sexual não é libertação. Eu preciso de um feminismo que vá às raízes, porque feminismo liberal máscara a estrutura opressora. O feminismo liberal é antirrevolucionário, nos faz acreditar que a autonomia se conquista apenas trabalhando no plano individual. Querem que deixemos intocados os empresários capitalistas que lutam com a nossa desumanização. Querem que deixemos intocada a instituição da heterossexualidade compulsória que define o acesso dos homens às mulheres como natural. Querem que os nossos questionamentos sejam apolíticos e que não ameacem o Estado e o capital, porque quem detém o Estado e o capital são os homens. Não, não estou pedindo para que você tarde regra na vida das feministas que se depilam, que são héteros, que usam maquiagem ou qualquer coisa assim. Veja bem, isso seria novamente agir no plano individual, mas eu estou pedindo para que você ataque instituições. Eu estou pedindo para que você problematize a estrutura opressora e lute contra ela. Eu estou pedindo para que o seu feminismo seja cada vez mais uma frente política violenta contra o sistema capitalista patriarcal. Uma frente que não entula muito sobre liberdade.